Eu, Ionara, recebo Ionara como meu esposo e te prometo ser fiel, amar e te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de minha vida. Eu, Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara. Eu, Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara. Eu, Ionara, recebo 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 Ionara. Eu, Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara, recebo Ionara. Eu, Ionara, recebo 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 Ionara. Eu, Ionara, recebo 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 Ionara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.